Salve, salve meus Tarso, como é que vocês estão? Sereno? Então bora lá, estamos aqui hoje no David Whiffin de novo, ó ratinho, ó rato, pega o rato porra Pra continuar a nossa carreirinha, segundo capítulo hoje né A gente tinha parado no primeiro AKLG, vamos voltar hoje no segundo Deixa eu só dar uma olhada aqui no áudio, que eu notei que o áudio ficou um pouquinho baixo Eu acho, eu acho, da outra vez, então vamos só dar uma Vou dar uma regulada nisso aqui, tá bom assim, depois eu vejo como é que ficou Então vamos pro capítulo 2 Lembrando que eu caí no último capítulo, eu caí na queda, com ambulância, morri O que será que aconteceu? Não sei, você sabe? Não sei se você sabe Vamos lá Ah, tá, tô sendo levado Tô sendo levado Numa maca, talvez Isso não me parece o hospital Por cima Mas tem um senhor aqui, tem uma outra pessoa ali atrás Parece muito com uma enfermeira, talvez Tô ouvindo um barulho de De... Aquele exame lá, de negócio de cardiograma lá A porra toda Possivelmente eu tô num hospital sim Mas como fui parar no hospital? Essa é a questão, eu caí de uma Porra de uma barroca lá, véi Caí da montanha E acordei num hospital Faz todo sentido Eu adoro esse jogo Porque faz todo sentido, véi Tava com saudade já Dá um tempinho Eita, cuzão Tem uma pessoa com duas cabeças e uma é demônio Que porra é Ai, caralho Sai de cima de mim, porra Que... Ah Tá, acordei 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 Espaço Pick up Corpos encontrados Em Lakeside Town Ah, tá What the hell Ah Um cérebro Ah, lembrei Esse cérebrozinho Everybody there Eita, cuzão Baratas 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 Baratas, pitas baratas What the fuck Que... Era ela que tava lá Are we awake? Yes, I awake Is everyone else alright? The city? Whatever You are the only soul here Right now Que... Como assim, mano? What the... Hospital A hospital? Mais necessário For me, né? I've been hospitalized I'm afraid I cannot answer that Que porra é essa? Sign in here Sign in here Without sign in There is no way to enjoy Eita, cuzão Eu salvei sem querer Salvei Errementes Nossa, velho Eu salvei Depois eu excluo Save Mas eu salvei Sem querer Essa merda Mas não tem problema É pra mim aí Ah não É pra mim ir lá Então vamos indo, né? Tô com medo, velho Confesso que eu tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Mas mano É sábado Uma e... Deixa eu ver Uma e quarenta da manhã, velho Eu tô sozinho Minha mulher tá dormindo Tô fazendo um puta do barulho aqui falando Eu acho Por favor, relaxa Por favor, relaxa Como que eu vou relaxar a sua vadia? Por favor Tenha um sítio Tenha um sítio Tá bom, vamos sentar Mano, que porra... Que porra é essa, velho? Ai, pronto Eu vou virar um mutante agora Que porra é essa, velho? Entra aqui upgrade Ah, essas coisinhas que eu pego All better Essas coisinhas que eu pego É pra dar upgrade nele, velho Mano, mas essa cadeira Pra dar upgrade Tá de sacanagem, né? Eu leio isso Começou a pegar fogo O bagulho Mano What the fuck, velho Ah Ah, eu acordei na ambulância Tá, era tudo um sonho Então não aconteceu Então beleza, vamos lá Olha só a minha atenção agora A floresta, gostei Mano O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu não sei What the fuck? Que isso? Hold Ah, uma seringa Ah, é pra aumentar a vida Vou apertar o V Eu uso Ah, é pra aumentar a vida Entendi Tá, então eu vou andando, né? Não sei pra onde eu tenho que ir Mas eu vou andando Talvez seja por aqui Esses jogos assim, mano A gente tem que andar explorando, vai Esses assim Esses jogos meio que mundo aberto Tá ligado? Sempre tem um segredinho ou outro Que fica pra trás Alguma coisa assim É sempre bom a gente andar Explorando essa merda F Ah, F é pra bater Ah, eu posso clicar também Mais fácil Ah, aqui, ó Ó, 300 Mais coisinha pra gente É, essas coisinhas são pra Pra dar upgrade mesmo Não sei nem onde que eu tô, velho Mas deve ser naquela luz Mano, olha essa ambientação Talvez se tivesse mais dark Eu não estaria vendo nada Mas Ficaria melhor Vamos ver que porra é essa aqui Eita, trovejou Ah, meu cu Ah Ah, peguei um lampião Beleza Oh, você é feio, amigo Olha Olha, parece o meu motorista, mano Você vai se matar aí, seu puto Você quer se matar, mano? Não fode, velho Eita, cuzão Eita, tem alguma coisa Aqui? Mano Ele tá comendo alguma coisa, velho Ele tá comendo uma pessoa, velho É o médico que ele tá comendo, será? Olha, peguei uma arma Ah, é a arma dele Connelly Connelly Ah, é o motorista mesmo, mano Motorista da van Mas ele tinha virado um capeta Eita, caralho Eita, porra Eita, cuzão Nossa, o cara tá bom Matei Meu Deus, Connelly Mano, o cara toma vários filhos na cabeça E não morre, mano? É isso mesmo? Ó É, fica pra bater Entendi Mano, essa câmera desse jogo Nunca foi uma coisa que me atraiu, tá ligado? Acho meio bosta Acho que se fosse em primeira pessoa Aqui Como que vai pra tirar mesmo a arma? F1 1 Ah, agora 1 Ah, tá Mais fácil Ah Vê Ah, entendi Olha, tá bem padrãozão Mas eu continuo com uma arma Como é que eu falo? Que? Leslie Eita, que porra essa, véi Eita, que porra essa, véi Você me avisou sobre isso? Você era Leslie, certo? Eu sou um policial Talvez eu te ajudasse Eu te ajudasse Eu te ajudasse Eu te ajudasse Ah Defusei a bomba Armadilha, né? Ah, como é que eu Os espaços aqui Só que Eu queria saber como é que eu faço pra guardar Ah, o shift corre O shift corre Nossa, mas ele é um fumante de merda, hein? Olha o fôlego dele, véi Quase não tem Isso, corre um minuto Ai, já tá cansado Ah Ah Desinete Usar fósforos Deixa eu ver aqui O que é isso? Space Apertar o C Atacar fogo Hum, ataca o fogo nele Legal Olha só Tô tratando várias paradas Tô gostando Tá, mas e aí O que é isso aqui? Que porra é essa, véi? Ah, tem uma coisinha Então não deve ter nada Eita 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 Achei a vadia Ixi Ela entrou no espelho Mano Como assim, mano What the fuck Pegar aqui Que isso Não sei Seba Eu finalmente Acabar com o meu pedaço Acabar com o meu pedaço Se vocês quiserem ler aí Rapaziada Vocês pausam o vídeo Tá Que eu não tenho paciência Por isso não Desculpa Mas vai ficar muito grande Eita Caralho Ah, eu entrei no espelho também Junto com a Com a manhãzinha Aqui de novo, véi Ah, eu acordo na cama, né? Eu não sei se isso foi um bom sonho Ou se... Um bom sonho seria o que eu quero perder Que porra é essa Ah, é o psicopata lá O psicopata não, né? O psiquiátrico O paciente psiquiátrico Over Yes, I do Alright Salvei Aqui pra dar update Eu nem tenho coisa pra dar update Tem só mil Vou juntar mais Se foda Não vai ficar muito grande o vídeo Eu não quero que fique grande o vídeo E essas células aqui, mano Alguma coisa Nada Será que eu tenho que sair do espelho? Aqui, ó Vamos voltar pra realidade Eu tava sonhando Olha a musiquinha Essa musiquinha É do caralho Eita porra Dá a bica na porta mesmo Qualquer coisa aqui, será? Esses jogos, mano Você tem que explorar Como eu disse, véi Tem que explorar Tem que achar tudo Ah, tem que correr também Corre, seu fumante desgraçado Eita caralho Olha o Leslie ali Mano O que eu faço, véi? Ah Dá uma facada por trás Ah, igual eu fiz no Naquele maluco da serra elétrica No começo Matei Knockout Entendi Legal, véi Tá Abre essa merda Nossa Olha esse Mano, vocês não tem noção Eu tô jogando isso Agora são quase duas da manhã, véi Eu tô aqui sozinho Esses sons Esses barulhos Ficam Ficam em mim, véi Pula Ele não pula? Ele não pula, será, véi? Como assim o personagem Não pula no jogo, véi? Essa estátua aí, mano Peguei uma chave Abre essa merda, carada Eita porra Nossa Vários bichos agora, mano Quem que é? A Leslie? Ah não É uma pessoa normal Ei, vocês estão de porra aqui? Eu não sei onde Você é louco Você vai falar com o demônio, véi? Nada Onde que eu tô? Eu não tô entendendo mais porra nenhuma desse jogo, mano Desculpa, mas Não tô entendendo Que? Olha isso Ah, véi Ah, não Olha isso Saiu um zarame do chão Enrolou na cara dele Tem vários bichos vindo atrás de mim agora Ah, pelo amor de Deus, cara Pick up Vou jogar lá na frente Foda-se Ah, ele me viu Ah, errei tudo Tá de boa Acabou meus tiros Mete a bica nessa porra, caralho Nem sei o que eu tô fazendo Peguei Sei que eu peguei o fósforo Nem sei onde eu tô É por aqui mesmo, mano Talvez Talvez seja Eita Olha uma armadilha aqui, ó Deixa eu desativar ela Tem como? Tem como Olha a dinamite aí, né Oi Oi, amigo Sorte que você é lesado Eita, não é tão lesado, não Corre pras correntinhas Nossa, olha isso Você é muito fumante, cara Para de fumar Que você vai acabar morrendo, velho Você não aguenta nem Dar um piquezinho, mano Salvei Então é por aqui Ah, eu tenho que jogar Pra distrair Aí eu chego por trás Do nocaute É isso? Talvez Vamos ver Ah, isso mesmo Devia ter feito isso lá atrás Mas Consegui passar Sem ele me matar Tem que tacar fogo em todos Será? O que que muda Se eu não tacar fogo? Whatever Tem como entrar aqui dentro Será? Nessa casinha Ok Ah, pegou É isso Peguei fósforos Ah, peguei Uma bala Mano Pelo jeito A munição Nesse jogo É uma merda Ah, mais uma bala Recarregamento Recarregamento É padrãozão Vou arrombar o nível Nossa A mira desse jogo É muito difícil Olha isso Ah Olha isso Olha a minha vida Olha a minha vida Vai tomar no teu cu Eita porra Agora foi boa Mano Olha a minha vida Olha a minha vida Puta que pariu Mano Peguei quatro tiros aqui Não vou queimar você não Foda-se Pó no seu cu É por aqui será? Nem sei onde eu tô indo Vai Eu vou entrar aqui Tô com uma tocha na mão Padrãozão Eita Barbadilho aqui Ai Filho da puta Ah, tá bom Não me matou Tá bom Tá Mano Deve ter muita coisa Escondida nesse jogo Aqui Nessa parte Principalmente Olha uma armadilha Aqui Soltei Eita caralho Toquei fogo no arrombado Mano Eu tô com um peidinho de vida Ela recupera sozinha Soltei aí Aqui Aqui Mais Mais uma armadilha Tá Tá Uma luz Brilhante Será que eu tenho que ir lá? Talvez Eu vou lá? Talvez Não sei qual será o meu destino Aqui Nessa merda Desse jogo Mas As pessoas aqui Tá morto Ah Taca fogo Vai Caralho Não tava morto não Mano Ah Vou começar a queimar todos Agora Vai que eles estão Deitados Mas mortos Mas viva Começar a queimar todos Agora Space Apertar o espaço Pra levantar o portão Eu gosto de jogo assim Véi E coisas pra fazer E enigmas pra fazer E a porra toda Eita Agora fechou o portão Agora eu tô fudido Nem sei o que eu tô fazendo Véi Só tô explorando Eu pensei que era um bicho Aqui Deixou uma casa aqui Muito engraçado Eita Olha que beleza Que isso Pedaço de mapa Fragmento Beacon Mental Hospital É só É só o nome do hospital Que eu Ah Tô com seis balas Pelo jeito É O grande problema Desse jogo Não é a dificuldade Em si Mas sim A escassez De balas Véi Pelo jeito A munição Nesse jogo É bem escassa Bem escassa E E E E E Tem um bicho ali Não tem Eita Mano Vários bicho ali Véi Ah Eu não vou ir ali Eu vou ir pela pista Mesmo Pelo caminho Que é melhor Caralho Apaga a luz Caralho Véi São muitos São muitos bichos Olha isso Olha o Mano Olha o tanto de bicho Véi São cinco Quatro Cinco Sei lá Eu vou passar reto Véi Mais um ali Eita Caralho Corre Marco Eu sou um fumante Nossa senhora Fudeu Fudeu Tem um monte Corre Onde que eu tô indo Véi Mas o meu carinha É um fumante Desgracento Não tem saída Mano Ai Eu fumei God damn it God damn it Que? Ó Caralho Pica Assassin's Creed Bombar aqui Eita Caralho Se fode aí Gordo Eita Caralho Eu caí na água O gordo O gordo vai me foder Meu Deus O gordo vai me foder O que eu faço? Ah tá Só isso Ah beleza Tranquilo então Beleza então Bom meus stars É isso aí Segundo capítulo Segundo chapter É Próximo vem com o terceiro Não sei se vai demorar Pra postar o vídeo Enfim Não sei se o próximo Vai demorar pra vir Que eu tô um pouco sem tempo Mas é isso aí Grande abraço Aquele Aquele salve do Tarso Tamo junto Ai ai Não sei se vai demorar pra vir Não sei se vai demorar pra vir